Serviços públicos da capital, atenção, vão ter alteração amanhã, por conta, claro, do feriado de 7 de setembro. A Kelly Borges volta por aqui ao vivo para trazer essas informações. Mais um ponto de atenção da nossa população, Kelly. Pois é, Polito, embora, né, esse feriado aí caiu no meio da semana, não teve colher de chá, aquela prorrogação aí emendando os próximos dias, o que significa que alguns serviços estarão funcionando, outros não. E para a gente ajudar você em casa, a gente compartilha quais são, então, esses que estarão fechados. Por exemplo, o PROCON, as escolas, né, todas as unidades de educação estarão fechados, assim como também aqueles serviços de saúde, o CRAS, o CREAS, o CREMV, também estarão de portas fechadas. Agora, a partir de quinta e sexta-feira, todos os serviços estarão funcionando de forma normal. Mas a gente preparou uma arte para você acompanhar melhor e fixar também quais são os serviços, então, que estarão abertos, mas que sofrerão algumas alterações. Ainda falando sobre a área da saúde, então, as UPAs e o Alô Saúde, eles vão funcionar normalmente. Já os centros de saúde e os CAPES, esses amanhã estarão fechados. Em relação ao transporte coletivo, o funcionamento, ele segue naquele mesmo esquema, ou seja, os horários que você já está acostumado a pegar esses ônibus no domingo. Então, amanhã, eles estarão funcionando, só que num número menor aí de linhas e de horários, como acontece no domingo. Mas, já foi informado que se houver necessidade, algumas linhas extras podem ser colocadas em circulação. Vale a gente destacar também, em relação à coleta de resíduos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informa que não vai fazer essa coleta de resíduos sólidos amanhã. Portanto, você vai precisar ficar com esse lixinho aí armazenado de uma forma mais tranquila em casa, porque aí o roteiro da seletiva, ela só vai ser de vidro e que seria na quarta-feira, vai ser feito na quinta-feira. Então, vai acontecer aí esse transtorno para você que ficar em casa e acabar gastando muito essas embalagens e tiver que descartá-las, ela vai ter que deixar tudo separadinho aí até essa coleta voltar a funcionar na quinta-feira. Em relação à segurança pública, Polito, a gente espera que ninguém precise, mas caso você precise chamar a Defesa Civil, o número vai funcionar, 199, no esquema de plantão, e 153 é o da Guarda Municipal, caso você precise fazer alguma denúncia. Agora, se você quer preparar aquele peixinho na hora do almoço, pode contar com o serviço do mercado público que vai estar aberto, funcionando das 7 da manhã até a 1 hora da tarde, ou se você preferir tirar folga de fato e só curtir a vida boa, ir até os barzinhos e os restaurantes do mercado público, eles também estarão abertos das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Eu volto com você.